Na manhã seguinte ao acidente, parentes e amigos estiveram na casa onde tudo aconteceu. Das cinco pessoas atropeladas, quatro eram da mesma família. Cláudio Rosa de Jesus, que completou 50 anos na última quinta-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os dois carros envolvidos na tragédia trafegavam o sentido Goiânia-Goianira. O acidente aconteceu perto de uma lombada eletrônica. Seu Cláudio tinha que entregar esse balcão para um cliente. A esposa dele estava aqui. O filho que se preparava para sair, para se apresentar em uma igreja, estava sentado em um banco bem aqui. Foi ele que percebeu o que estava acontecendo. Ele só teve tempo de correr até a mãe, abraçá-la e jogá-la para lá. O carro invadiu exatamente aqui. Ali dá para ver o sinal de onde um dia foi um relógio, o hidrômetro de controle de água. Aqui o carro invade e foi para lá, na parede da casa. E o pai que estava montando o balcão foi arrastado e pressionado contra essa parede. Os bombeiros tiveram dificuldade até para retirar o carro, já que o pai estava embaixo. Foi uma situação assustadora. Quem estava aqui na hora ficou ferido. A família que estava no primeiro carro, somente o motorista sofreu uma lesão no ombro. Mas todos passam bem. O motorista desse carro, desgovernado, estava numa situação tão complicada que não foi possível nem fazer o teste do bafômetro. Também foi levado para o hospital. Eu tentei salvar meu pai, mas foi o mais difícil foi tentar salvar ele e não ter conseguido salvar ele. Aqui do lado tem uma casinha de cachorro, né? O que aconteceu com o seu cachorro? É complicado, né? Porque na hora da pancada o cachorro estava amarrado aqui. E foi aonde que arrastou o cachorro também. Os bombeiros tiraram e falaram, vamos fazer alguma coisa para ele. Até os bombeiros acham que aplicaram alguma coisa nele na hora. O cachorro foi socorrido por uma equipe de uma clínica veterinária que viu a situação do animal através da Record TV Goiás. A gente fica comovido na situação. Vamos levar ele para a clínica agora, fazer exame de ultrassom, raio-x nele, para ver se houve ruptura de baço, hemorragia, alguma coisa nesse sentido. O quadro dele é um quadro grave, mas se Deus quiser, vai voltar. O motorista que teve o carro atingido fez o teste de bafômetro e o resultado foi negativo. O filho da vítima faz um apelo e pede justiça. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu quero justiça sobre em cima disso. Porque isso não pode ficar assim. Foi uma vida que foi embora. Como é que a gente vai ficar assim? Não pode ficar impune.